ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Grávida é assassinada com 13 tiros na Zona Leste de Manaus. Ela teve a casa invadida por criminosos. Também na Zona Leste, mulher reage a assalto e é assassinada com um tiro no ombro depois de levar a filha à escola. Na Zona Norte, menina de 11 anos diz que era abusada sexualmente pelo padrasto. Médico Antônio Cabed e a esposa dele são presos, suspeitos da prática de aborto em Manaus e no Rio de Janeiro. Na Câmara, vereadores debatem regulamentação do transporte de passageiros por meio de aplicativos. Na Assembleia Legislativa, a sessão é marcada por bate-boca entre deputados Dermilson Chagas e Joana Dark. E o governador do Amazonas faz balanço dos 100 primeiros dias de governo e diz que vai repor a data base dos professores. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Boa noite. Na Assembleia Legislativa, os deputados Dermilson Chagas e Joana Dark discutiram durante a sessão plenária na manhã de hoje. A deputada acusa o parlamentar de assédio. Amanhã começou agitada na Casa Legislativa. Os deputados Dermilson Chagas, do PP, e Joana Dark, do PR, bateram boca durante a sessão desta quarta-feira. A confusão aconteceu durante uma denúncia que o deputado Dermilson Chagas fez sobre o atual governo. A deputada, Joana Dark, defendeu a atual administração e disse que durante o mandato de Amazonino Mendes, Dermilson, que era líder do governo na casa, ele não falava nada. Em seguida, a deputada foi defender seu projeto de lei de combate à violência obstétrica. No momento da defesa, o deputado jogou beijos e a chamou de linda. A gente tratando de um assunto tão sério, no momento em que a gente tem aí um combate a questões de importunação sexual, de assédio, de diminuição do trabalho da mulher. E eu estava ali só tentando fazer meu trabalho, falando das pautas importantes para o nosso estado. E, infelizmente, a gente tem que lidar com isso dentro de uma casa legislativa que tem um deputado, que não é a primeira vez que ele faz isso. A deputada Alessandra Campelo, do MDB, que pretende implantar o movimento de mulheres na Assembleia, e que também luta contra a violência obstétrica, apoiou a atitude de Joana. E confessou já ter sofrido assédio pelo mesmo parlamentar. Agora nós somos quatro. E eu não vou permitir que nenhum parlamentar desrespeite as minhas colegas deputadas, e tampouco que eles impeçam as deputadas de fazerem uso da sua fala. Então, esse tipo de gracinha, ficar jogando beijinhos, chamando de linda, fazendo gracinha de forma irônica, isso nós não vamos aceitar. Ninguém vai diminuir o trabalho das parlamentares mulheres aqui na Assembleia Legislativa. Em sua defesa, Dermilson disse que não tinha a intenção de ofender a deputada. Eu fiz uma defesa referente à situação plenária, à relação com a conjuntura e nada mais. E me surpreendi com uma pessoa, quando desceu do parlamento, e veio colocar o dedo no meu rosto. Eu só me defendi dentro da situação. Joana Dark ameaçou denunciar o parlamentar por assédio, mas deve avaliar as medidas a serem tomadas. Que coisa, hein? E hoje o governador do Amazonas, Wilson Lima, apresentou o balanço dos 100 primeiros dias de governo. Segundo o chefe do Executivo, em 100 dias de gestão, o governo já alcançou bons resultados na educação, saúde e segurança. O governador disse que as despesas do Estado foram reduzidas, o que deve resultar numa economia de mais de 312 milhões de reais até o fim do ano. A meta de Wilson Lima é sanar as dívidas do Estado até 2020. E o estudo que a gente está fazendo é que a gente consiga esse equilíbrio agora em 2019 e que em 2020 a gente possa zerar o que a gente tem de dívida e o que a gente tem de déficit e aí em 2021 a gente possa efetivamente fazer grandes investimentos. Com relação à saúde, Wilson Lima disse que o governo ampliou o número de leitos hospitalares, reduziu a superlotação nos prontos-socorros e o tempo de espera em procedimentos cirúrgicos, além de regularizar o estoque de medicamentos em hospitais. Destacou ainda o resultado positivo no controle de casos da gripe H1N1 com antecipação da campanha de vacinação. Entre os dados informados no balanço, o governador ainda afirmou que já conseguiu uma economia de aproximadamente 2 milhões de reais só com a contratação de uma organização social para administrar o hospital Delfina Aziz. Nós contratamos uma OS lá para o Delfina Aziz para fazer o mesmo serviço que já havia sido realizado e eu estou economizando por mês 2 milhões de reais. Outro assunto abordado foi a possível greve dos professores. Segundo o secretário de Educação, o governo vai beneficiar os educadores com a reposição da data base ainda este ano de 3,9%. É justo que os professores tenham salários maiores? Com certeza. E eu acho que ao longo do governo esses salários poderão melhorar muito. Mas nesse momento nós estamos oferecendo as progressões, a horizontal, a vertical. Elas representam ganhos reais. Para alguns representam ganhos reais de 55% no seu salário. Ao tratar de segurança pública, o governador apontou queda na criminalidade. Segundo ele, houve redução no número de homicídios, latrocínios, roubos em transporte coletivo, além de apreensão de 3 toneladas de drogas nestes primeiros 100 dias de governo. A seguir, mulher reage a assalto e é morta a tiros na Zona Leste de Manaus. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho